Em virtude da adesão dos professores da Universidade Federal de Santa Maria à greve nacional dos docentes, vários diretórios acadêmicos da UFSM chamaram Assembleias Estudantis para discutir o posicionamento dos estudantes frente à greve dos professores. Nesta terça-feira, às 10 da manhã, os alunos da Geografia fazem a sua Assembleia no prédio 17. Também às 10 da manhã, os alunos da Educação Física realizam sua Assembleia no CEFD. Ao meio-dia e meia, Comunicação Social no prédio 21 faz a sua Assembleia e as Artes Cênicas no CAL também ao meio-dia e meia. A Psicologia realiza a sua Assembleia às 13h30 da tarde no prédio de apoio no centro de Santa Maria e a Filosofia também às 13h30 da tarde no Diretório Acadêmico da Filosofia. A Filosofia também faz a sua Assembleia às 8h30 da noite no Diretório Acadêmico da Filosofia para os alunos do turno da noite. O Direito, às 19h, realiza sua Assembleia no Tribunal do Júri. E amanhã, quarta-feira, o curso de Ciências Sociais também realiza sua Assembleia às 19h, na sala 2274 do prédio 74 da UFSM. Também nesta quarta-feira, a Assembleia Geral dos Estudantes decidirá, de uma maneira coletiva, como os estudantes da UFSM se portarão frente à greve dos professores. A Assembleia acontece às 14h30 da tarde no auditório do CCR aqui no campus da UFSM. Yuri Medeiros, Repórter TV Campos. A Assembleia Geral dos Estudantes A Assembleia Geral dos Estudantes A Assembleia Geral dos Estudantes